A Rússia? Mano, vocês não vão acreditar que a gente encontrou. Aqui ó, vamos dar o papo. A Rússia? Mano, vocês não vão acreditar que a gente encontrou. A Rússia? Mano, vocês não vão acreditar que a gente encontrou. A Rússia? Mano, vocês não vão acreditar que a gente encontrou. A Rússia? Mano, vocês não vão acreditar que a gente encontrou. A Rússia? Mano, vocês não vão acreditar que a gente encontrou. A Rússia? Mano, vocês não vão acreditar que a gente encontrou. A Rússia? Mano, vocês não vão acreditar que a gente encontrou. A Rússia? Mano, vocês não vão acreditar que a gente encontrou. A Rússia? Mano, vocês não vão acreditar que a gente encontrou. A Rússia? Mano, vocês não vão acreditar que a gente encontrou. A Rússia? Mano, vocês não vão acreditar que a gente encontrou. A Rússia? Mano, vocês não vão acreditar que a gente encontrou. A Rússia? Mano, vocês não vão acreditar que a gente encontrou. A Rússia? Mano, vocês não vão acreditar que a gente encontrou. A Rússia? Mano, vocês não vão acreditar que a gente encontrou. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal